A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência de um acidente entre motocicletas na BR-316 no sentido Terezina Alves. Quando os policiais fizeram um levantamento dos nomes de quem se envolveu na colisão, eles constataram que um dos motociclistas tinha o que? Um mandado de prisão em aberto. Quer saber o que esse suspeito fez? Os detalhes pra você agora com o nosso repórter Ponto 50. Os policiais rodoviários federais realizaram a prisão de um homem que se envolveu em um acidente. O fato se deu na BR-316 no sentido Terezina para Autos. Ele teria colidido a sua motocicleta com uma outra moto. Os policiais foram chamados para atender a esta ocorrência. No momento em que eles estavam colhendo os nomes das partes envolvidas, foi constatado que este homem, que aparece nas imagens sendo conduzido para a Central de Flagrantes, possui um mandato de prisão em aberto pelo crime de furto. Foi dado voz de prisão ao mesmo e ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, agora onde fica a disposição. Tem mandado de prisão em aberto, né? O indivíduo, ele foi... Ele estava envolvido em um acidente de morto com vítima e resolvemos trazê-lo. Falei das proximidades da Fazenda Real, BR-343, quilômetro 329. A gente fez o teste de tirômetro e deu negativo. Acidente por vítima lá, fatal? Não, fatal não. Só a vítima, né? Aí vocês foram fazer a busca dos nomes e deu o que ele estava comandando. O mandado dele seria pelo quê, comandante? Tá aí, mandado por furto. Há muito, a PRF inseriu na sua jurisdição as ocorrências criminais. Há muito tempo isso acontece. Porque pelas nossas estradas federais passa de tudo. Mas tem deixado de passar. Tem deixado de passar porque a PRF é atuante. São muitas fiscalizações de rotina. E passa pelas nossas estradas federais muita droga. Não é à toa que lá em Floriano, lá em Picos, as barreiras policiais são ferrenhas. Porque é pra parar esse tipo de ocorrência criminal. E uma simples colisão resultou numa prisão. É protocolo. Se você está envolvido em qualquer situação, seja, e a polícia está nela, o seu perfil vai ser ali, ó, analisado minuciosamente. É como passar numa blitz hoje aqui na capital. Seu nome é pesquisado ali num sistema interligado. O que tiver no seu nome aparece lá, viu? Relacionado a ocorrências criminais. Nem se preocupe. Tenho certeza que esse indivíduo envolvido nessa colisão jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Além do prejuízo, ele está todo arranhado aí. Além do prejuízo da situação, da colisão, ainda foi preso. Porque a PRF, ela é atuante. A gente mostra aqui diariamente. Tchau, gente. Tchau, gente.